Você tem alguma coisa concreta sobre essa vaga na Copa do Brasil já? Isso foi dito essa semana pelo presidente da Federação Paulista, que analisando o ranking, o Botafogo subiu 99 posições desde que nós assumimos, né? Somos campeões da Série D, fomos quinto colocado na Série C e pela disputa da Série C, o presidente me garantiu que o Botafogo vai estar na Copa do Brasil ano que vem. O presidente da Federação Paulista de Futebol garante o Botafogo na Copa do Brasil 2018? É, garantiu na análise dos números, na análise que ele fez do ranking nacional de clubes. Isso vai ser conferido no final do ano. Bom, Jairzinho, você já até falou com a gente agora há pouco. Diante dessas palavras do Moacir, o que você ratifica tudo aquilo que ele disse ou se você gostaria de incrementar alguma coisa a mais do que ele disse que não foi dito? Bom, primeiro dizer que foi um trabalho árduo montar esse time para a disputa do Campeonato Paulista. Obrigado. Muito trabalho, muita dedicação. Nós tivemos problema de receita, já que algumas penhoras aconteceram, os recursos que nós tivemos que antecipar para disputar a Série C, por causa de um gol. Mas o Botafogo hoje conseguiu pontos importantes e eu vou dizer isso até o final da minha vida. É a melhor campanha que nós fizemos nos últimos 16 anos. Ficamos sete partidas invictas, somos o sexto colocado. Nós só fomos derrotados pelas equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, cujo orçamento é incomparável com o nosso. Das equipes do interior que estavam disputando essas quartas de finais, o Novo Horizontino foi seis a um nos dois jogos, o Molinense foi sete a zero, o São Paulo ganhou, e nós terminamos o jogo aqui, como eu disse, a nossa torcida cantando e o Cássio fazendo cera. Esses resultados aí que o Botafogo conseguiu dentro desse Paulistão, deste elenco que o Botafogo conseguiu com esses resultados aí, o que você projeta para o segundo semestre? Nós projetamos um time forte na altura do Botafogo. Se nós formos reeleitos, nós vamos com a mesma dedicação, com muito trabalho. E assim, só para não citar nome, mas eu queria agradecer imensamente algumas pessoas que estiveram no dia a dia do clube, ao meu vice Valini, Zé Antônio, o Ari, o Rocha, o Leandrão, o Geofuso, são pessoas que estavam lá, nos ajudaram a levar esse time para frente, a conseguir essa campanha maravilhosa que fizemos nesse ano. Gerson, sei que ainda está muito fresco esse jogo, mas a gente já precisa falar, porque o próximo assunto é justamente essas eleições, e você aí acabou confirmando a sua candidatura. Em uma semana, até o dia 15, data da limite para a inscrição das chapas, como é que você pretende trabalhar esses resultados? Botafogo campeão da Série D, quase sumido para a Série C, agora um campeonato paulista, um dos melhores em relação aos últimos que o Botafogo fez. É isso que você vai tentar fazer a sua campanha para tentar a reeleição ao cargo de presidente do Botafogo nos próximos dois anos? Olha, a primeira coisa a fazer é relembrar os nossos conselheiros do trabalho, que não só eu, mas um grupo grande de pessoas que nos ajudaram. Conseguimos fazer um clube transparente, conseguimos mostrar aos conselheiros o orçamento do clube, cumprimos mostrando todas as transações que foram executadas, conseguimos reaver o terreno que o Botafogo havia perdido. O Botafogo, na sua história, tem quatro conquistas importantes. Ele foi, em 1957, para a divisão especial, da divisão especial para a primeira divisão. Em 1977, fomos campeões da Copa Cidade de São Paulo. Em 2001, fomos vice-campeão paulista. Em 2015, fomos campeões brasileiros. Então, esse é um legado que a gente vai deixar ao clube. E para mostrar para a nossa coletividade que, para ser presidente do Botafogo, não precisa ter caneta, não precisa ser milionário. Nós somos um time de pessoas humildes, que foi fundado por trabalhadores. Então, acho que a coisa mais importante é essa. O que precisa ter é competência. Desculpe a modéstia, mas nós conseguimos administrar o clube em dois anos. E hoje, o clube é infinitamente melhor do que quando nós pegamos. Tem muita coisa para fazer? Demais. Tem muito problema? Demais. Mas, eu acredito que o Botafogo pode mais. O Botafogo está no caminho certo. O ano que vem é o ano do centenário. Temos muitos problemas para serem resolvidos. E, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito e unir as pessoas e buscar o melhor ao Botafogo. Bom, Jairzinho, você fala também na continuidade do seu trabalho, obviamente, passando pelo pleito. Se houver a disputa, ou se você for aclamado. E você tem um segundo semestre, que é sabido por todos nós, que é um segundo semestre onde o Botafogo não tem essas receitas. Ele pode ter e pode até antecipar a receita de 2018. Mas, não tem efetivamente receitas para a Série C, como você não teve também no ano passado. Qual será o método utilizado esse ano, se for igual ao ano passado, procurando antecipar alguma coisa? Como que você projeta a Série C com relação a essas receitas? Bom, nós também não tínhamos dinheiro para disputar a Série D. Em 2015, fomos campeão. No ano passado, também não tínhamos dinheiro. E, chegamos na quinta colocação, não subimos por um pequeno detalhe. Agora, vamos trabalhar. Acabou o futebol, não se faz mais para o dinheiro do bolso. Nós vamos terminar o nosso mandato, não tem nenhum diretor que vai ter um centavo de crédito no Botafogo. Então, o que precisa é trabalho, é competência, é buscar patrocínio, é buscar parcerias. É isso que a gente vai tentar fazer ao longo desse tempo. E aí E aí